No Brasil inteiro nós estamos com uma grande jornada nacional de luta dos trabalhadores rurais, junto com os trabalhadores urbanos, lutando contra as reformas do governo bolquista Temer e pelo restabelecimento da democracia. Serão um conjunto de atividades, de audiência pública, de marcha, de caminhada, com o objetivo de sensibilizar a população, intensificar a luta social e uma construção de um projeto popular e soberano para o Brasil. E as atividades durante a semana? Nós teremos audiências públicas na Assembleia Legislativa, teremos marchas, teremos passeata e teremos um grande ato político de lançamento do plebiscito revogatório de todas as medidas do governo bolquista na era Temer. Então nós teremos uma atividade de organização, de luta, de politização, de debate e de construir um amplo apoio popular na sociedade para enfrentar esse momento político no movimento da perspectiva de um povo sair com a crise, com mais política, com mais organização, com mais luta e construir um projeto que resolva os problemas do povo brasileiro com soberania plena na política, na economia, na educação e na cultura.